Música Galera, companheiros de caçada Elite Brasil, aqui hoje com o companheiro Orlando Pontes E aí seu Orlando, como que você está? Tranquilo, graças a Deus, vou pegar uns animadinhos hoje Ó, o Orlando é o convidado do dia aqui, ele escolheu o mapa de Logas para a gente dar uma volta aqui O Orlando está todo estiloso aí com a Guile, né? O Guile, Guile, sei lá, eu chamo Guile mesmo E... Conta um pouco para a gente aí, seu Orlando, como que você conheceu o The Hunter? O The Hunter nem faz muito tempo Foi aproximadamente um mês Eu estava na internet procurando um jogo aí Que fosse bom, porque eu estava sem nenhum jogo para jogar Eu vi um vídeo no canal aí, já não me lembro o nome do rapaz Aí eu olhei, gostei, baixei E comecei a jogar, né? Aí, no início tive muita dificuldade, mas agora está tranquilo Olha, está certo, deixa eu ver aqui O nosso companheiro está com 311 pontos Vou até colocar você numa equipe aqui Para a gente ver se a gente acha Os Mula, vamos seguir a estrada aqui pelo lado direito Você falou que acabou de começar a jogar, né? Há pouco tempo E... Mas você está indo bem na questão das conquistas aí, né? Já está com mais de 300 pontos Como que você... Está trabalhando essa questão aí das conquistas dos pontos aí no The Hunter? Só para a galera que está chegando mais recentemente aí Puder entender, por favor É, então Eu procuro fazer o seguinte Procuro... Utilizar mais Com a frequência maior a mesma arma, né? Tentando subir cada vez mais o nível dela No início é mais complicado Porque a arma balança muito Treve muito Você tem pouca instabilidade Tem que deitar Abaixar ou deitar Preferencialmente deitado para atirar Até você conseguir um nível bom da arma, né? Para depois você começar a atirar em pé Com a facilidade maior Então eu procuro Levantar o nível das armas Que dá uma pontuação mais rápida É, tranquilo Então assim Não tem como fugir daquilo, né? Na página de caçador lá Você acompanha o menu de conquistas E a partir dali você consegue Definir o norte, né? Ver qual que é a conquista Que está mais perto Para desenvolver Tá Fala para nós aí Que arma você trouxe nesse mapa A gente está aqui no mapa De Loggers Loggers Point Que arma que você trouxe para cá? Eu trouxe uma 243 Para eu poder abater Bula Calda Que apareceu aí pela frente E De repente Trouxe um A44 também Se aparecer um porquinho aí A gente Fogueta ele Passa fogo Se tiver oportunidade É sempre bom Estar upando Esses revólveres Orlando Diz para a gente De modo geral O que você acha das armas Em relação a avaliação Em relação a potência Em relação a preferência Que você tem de uso No geral aí Qual que você tem mais afinidade Qual que você tem menos Por favor É A arma que eu tenho mais abate Que eu mais gosto É a 300 Que você consegue abater A maior parte dos animais Sem muita dificuldade Porque ela é uma arma forte Né E justa Você acerta o animal ali Na região do peito Você já dá um Na maioria das vezes Você derruba o animal Se não derrubar Vai dar um algo E tal Ele vai fugir Mas logo logo Ele cai Então Preferencialmente Até agora A 300 Já A 4570 Ainda que seja mais forte Eu acho que ela Acaba te restringindo Você só pode pegar Certos animais Então por isso Que eu prefiro a 300 Que ela abrange Uma grande quantidade De espécie de animal Tá certo Eu particularmente Gosto muito dos riff Então não tenho o que dizer Olha Olha quem chamou ali A nossa direita Tem um mulinho Chamando ali Vamos lá Vamos consolidar O abaixo Então Como a gente estava Comentando ali A questão das armas Dos riff Particularmente A 4570 Muito forte O calibre mais forte Porém Só abate os maiores Do jogo A 300 Ela abate também Os maiores Mas abate Uma gama maior De animais Ela abate até O O Coiote Coiote Corsa Os cervos Os porcos Os alços Só não abate as aves Pronto E nem a raposa E o Coelho O restante Você consegue derrubar Tudo de 300 É isso Eu acho que A gente tem que Encontrar Uma arma Que consiga Se identificar Consiga Se dar bem Com aquele perfil De abate Com a potência Do Do calibre E em relação A usar Para o seu Orlando Como você lida Com essa situação É bom Não é bom Usa Não usa Eu sou apaixonado Por arco Porque o arco Você consegue abater Por exemplo Vem lá Um bando Com 5 animais 5 viagos nulos Você consegue pegar Os 5 com arco Se você tiver Uma boa precisão E usar um arco silencioso Você consegue abater O bando todo É só você acertar O tiro Então é Para a quantidade De animais O arco Eu acho Assim Essencial Porque você consegue Abater a maioria Sem assustar os outros Dependendo do arco Que você estiver Utilizando Então É No caso Eu tenho Não Só para dizer Dependendo do arco Eu estou dizendo No caso Eu trouxe aqui Esse recurro amarelo Aqui Não dá de fazer Muitos milagres Com ele não Mas no caso É o recurro Exemplo Você já tem Uma Uma condição Bem melhor Então tranquilo E das 12 Como que você Emprega as 12 As 12 eu estou Utilizando mais No pato Para pegar pato Quando o pessoal Convida para fazer Uma caçada A gente Usa mais nas aves Acaba pegando Os patos Já matou os coelhinhos Com elas também Já peguei também Dá hora Caçar os coelhinhos Olha Ele está aqui na frente Atrás dessas montanhas Acho que a gente Tem que esperar Um pouco Para ele se aproximar Orlando eu te convidei Aqui também Para fazer parte Da série Companheiros de Caçada Para você falar Um pouco Dessa questão Também Das amizades Do The Hunter Como que você Vê esse ponto Porque eu acho Muito interessante Essa questão Da gente Estar sempre Trocando ideias Trocando experiências E está sempre Compartilhando As caçadas Nos Multiplay Da vida Fala um pouco Para a gente Das suas experiências Com essa questão Melhor caçar sol Melhor caçar No mapa Com amigos Como funciona Isso para você O The Hunter Proporciona Para a gente A possibilidade De fazer amizade Já conheço Bastante gente No TS Tem muitos amigos No The Hunter Eu acho Que o ideal Para caçado É você Caçar sozinho Porque você Tem a sua forma De caçar O seu amigo Tem a sua forma De caçar Às vezes Não é De sua forma E acaba Atrapalhando Então eu acho Que cada um Deve ir por um lado Respeitar a distância Que o mapa dá Em relação Ao seu companheiro Para você não Atrapalhar Na hora do tiro Então eu acho Que cada um Deve ir para o seu lado No mapa E caçar Lógico Mantendo o contato Conversando Passando as informações Em tempo real De tudo que está acontecendo Aí no jogo Mas cada um Para o seu lado Tá certo Eu acho Que segue bem A linha Da maioria Dos caçadores Eu estou caçando Junto com você Que eu estou acompanhando A sua caçada No caso Abre aspas Eu estou abrindo mão Dos meus abates Eu vejo Essa questão Da gente se manter A distância No mapa Muito importante Porque A gente consegue Fazer o bate-papo Trocar as experiências Aqui As amizades E tudo mais E enquanto Um cobre uma área Do mapa Outro cobre outra área E quando precisa De ajuda É sempre bacana Pô, eu estou achando Tem um rastreamento Aqui que está difícil Não sei o que Aí você consegue Trazer o companheiro Para perto E enfim Eu creio Que seja Muito bem Aproveitada Essa questão Dos companheiros É Inclusive Você já me ajudou Uma vez Eu perdi Um porquinho Lá Tomei uma costa Para encontrar ele Aí acabou Que você falou Deixa aí Que eu encontro Esse porco Para você Eu continuei caçando Você encontrou Ele morto lá Confirmou para mim Já me adiantou Eu acho que assim Soma Essa questão Da gente ter mais Alguém por perto Mas Como você vê Não tão perto Assim Acho melhor A gente ir até ele Vai demorar muito Ele está muito devagar O problema É que Ele está aqui Sobe o morro Ele sobe também Ele está ali Atrás desse morro O problema é esse Mas vamos lá Tentar vir pela lateral Nessas árvores aí Então tá Orlando É bem bacana Cara Eu tenho Tenho trazido O pessoal Que caça com a gente Nessa série Companhia de Caçada Cada um Conta uma experiência Mas de modo geral É Todo mundo valoriza A questão Da gente estar No mesmo mapa A questão Da gente se apoiar E E na dúvida A gente está Sempre ali Trabalhando um com o outro Para encontrar A melhor solução Tá A gente falou Das armas A gente falou Das experiências Fala um pouquinho Das espécies Do The Hunter Aí A gente tem Uma avaliação De 30 espécies Do The Hunter Aproximadamente Hoje Tem mais a promessa De alguns Que está sendo lançado Aí E como você vê Essas questões E vê esse desafio Dos abates De tantas espécies Diferentes Eu acho Que isso aí Estimula Mais ainda A gente a jogar Porque Você tem Várias espécies Para abater E Eu vejo também Que os animais São bem parecidos São bem reais Isso é ótimo Porque Te coloca ainda mais Na simulação do jogo Isso faz você Entrar cada vez Mais no jogo E os animais Que eu preferencialmente Abato Eu gosto mais É o Viado vermelho Que é um animal grande Eu gosto de abater Também Elf Mais esses dois São os animais Que eu mais gosto De abater Lógico Também A gente gosta De pegar um bizão De vez em quando Que não faz mal Para ninguém Pegar um bizão Um alço E dar de monte Lá na No Idrime É bacana Então assim O pessoal Que está chegando No The Hunter Agora Entendeu Feliz Cadastre-se E a gente Muito bacana Você caçar Aqueles pequenos Então The Hunter Traz espécies Para o agrado De todo mundo Para o pessoal Mais antigo Se diverte Caçando Essas espécies Que mais gosta Completando Suas armas Melhorando Desenvolvendo Seus pontos De caçador Para o pessoal Mais novo Vai procurar Uma espécie Que ele se identifique E a partir dali Ele vai ter Muita experiência Muitos ovos Pela frente Temos aí A promessa Do mapa Que está Para ser lançado Orlando Inclusive Com novas espécies Como Olha o tamanho Do bicho Correu Correu Ele correu Então Como você vê Essa questão Do novo mapa Das novas espécies Eu estou na expectativa Como todos nós Desse novo mapa Como é que ele vai ser A gente já viu Algumas imagens De alguns animais Como eles são Então eu gostei Tem um novo Elf Lá Estou bem ansioso Quero Se não me engano Acho que é dia 18 Que dá para sair Ele deve ser lá Um sábio em breve Então eu estou Estou bem ansioso Querendo Que chegue logo Para a gente Começar a caçar Ver o novo mapa Ver o que tem lá Todos os animais Que tem Como eles estão Estou bem ansioso Quanto a isso É, está certo São ótimas expectativas A gente tem acompanhado O Derrante Vem mostrando Um pouco Desse trabalho Da nova reserva Mostrando Postos de animais Mais recentemente Ontem Eles lançaram Um vídeo Mostrando O teste Lá do Rooker E o Prats E Eu achei legal Também Então só temos A aguardar Estamos com Com a expectativa Também de vir Os dois rifles O 308 e o 340 Junto Nessa reserva O Derrante Anunciou Essas armas E daí tem lançado Só arco E não sei o que Mais lá E não lança O riff Que a gente Tem esperado Então vamos ver Se eles disponibilizam Lançaram Até que eles lançaram O problema É que eles vão Disponibilizar Na loja Para a gente adquirir Então vamos ver Se eles liberam Isso aí Para a gente Adquirir Fazer uns abaixo Trazer Para o pessoal Também Cadê o bicho Armando É um Mula grande Você viu Marcou até 130 Ele correu Estava muito perto Dele Ali O ruim Que onde você vai Para cima Dele em montanha É justamente isso Quando você sobe Você já dá de frente Com ele Então Tem que ter muito cuidado Acaba espantando Acaba espantando O animal Tá certo Então O O O O mula Era um animal Free Depois Eles mudaram Para o calda branca E mais a rotatividade De outras espécies Junto com o calda branca Mas ele é um animal Bacana de caçar A gente só vai encontrá-lo Aqui Até o momento Ele só sai Ele foi lançado Lá em Whitehurst Na Na primeira reserva Ele já era Uma das Ele é uma das primeiras espécies A ser lançada Quando eu cheguei No The Hunter Na sexta temporada Tinha o mula O calda branca E o elfe E depois eles foram lançando As outras espécies Mas é isso aí Tem um porquinho ali em cima Eu gostaria que a gente conseguisse Fazer esse abate aí E aí a gente A gente finaliza o bate-papo Porque senão a gente vai ficar conversando O resto do dia aqui E o pessoal é Pode trazer aí suas dúvidas Aqueles negócios As perguntas A gente sempre está respondendo Lá nos vídeos Mas a ideia principal é essa Mostrar um pouquinho Da dinâmica do jogo Do tipo de caçada que se faz E permitir que cada um demonstre Um pouco aí das suas experiências Como que chegou ao derrante E para onde que está indo Qual que é o direcionamento Tem alguma dica aí Orlando Para o pessoal que está chegando agora No jogo Uma dica bem pontual Que ajude o pessoal Geralmente o pessoal chega Cheio de dúvidas Cheio de coisa A dica que eu tenho É ter paciência Porque você não vai aprender A jogar o derrante De um dia para o outro Peguei um racho aqui Aí ó Onde você está Esse racho é de quando ele chegou Tá Ele foi daqui para lá Ele deve estar aqui nessa curva do rio Aqui embaixo Pode falar A dica é mais isso aí É ter perseverança Continuar jogando Aprendendo Lendo na internet Para buscar informações Quanto ao jogo E nunca deixar de E nunca abandonar o jogo Porque se você abandonar ele Você nunca vai Ter uma habilidade boa Nunca vai conseguir Atingir o seu objetivo Então você tem que estar sempre buscando Aprimorar suas habilidades no jogo Assim como todos os jogos Você deve definir pelo menos Eu gosto de fazer isso Eu escolho um jogo E vou jogando com ele O máximo que eu puder Entendeu? Tudo que eu conseguir fazer ali Para mim está ótimo Então A dica que eu dou é essa Nunca desistir Do jogo Vai jogando Vai aprendendo Até Com o tempo Você vai ser recompensado Você vai subir de nível E você vai ficando conhecido E também E desenvolver as habilidades Do jogo O rastreamento E a focalização É um negócio muito importante Igual a gente passou Ali em cima do rastreamento Como eu já casei esse animal Há bastante tempo Já caço Então eu já consigo ver O tempo que ele passou E com isso Eu consigo dizer Que ele foi nessa direção Daqui Lá para onde a gente Encontrou com ele E Isso ajuda muito Na caçada Para desenvolver Essas habilidades De rastreamento E a focalização Para quando você Conseguir identificar Orlando Tem um porco A nossa esquerda Cara Chega aí Eu vou marcá-lo Tu consegue abatê-lo Para a gente Concluir Para o pessoal Aqui Não é Ó Marquei É uma Acha De rastreamento De rastreamento Deixa eu Deixa eu Eu chamo ele Se eu atirar Vai dar pouco Porque ele está Mais de 50 metros Que esse 44 É Os revolvers Em geral Dei duas chamadas Porque ele está Ele está perto Deita aí Ó O Orlando Está tão Camuflado Que não dá Nem de velo Mas Quando a gente Avistar o porco Ele carca fogo E essa questão Da camuflagem Orlando Como que você vê Isso Cara Que não derrama Essas roupas Ajuda Não ajuda O que que você Acha Eu acho que ajuda É um Fator a mais Favorece A camuflagem Evita de um animal Te ver Só que é aquilo Ele também Ela faz Essa no caso Que eu estou utilizando Que é a guia de floresta Ela faz um pouco De barulho Então você tem Que com mais cuidado Ainda Quando você quiser Fazer aproximação No animal Você tem que ir Com bastante cuidado Porque senão Você acaba Espantando Mas eu acho Que é válida É uma Camuflagem válida Tanto essa Quanto a outra Guia também Vou jogar lá Em hisfield Acho válida Bacana Eu acabei Adquirindo a guia Sempre utilizei B e C Que é um uniforme De caça Que se usava Em qualquer ambiente Mas o derrama Especificou A camuflagem Para cada reserva Então essa região De floresta A guia ajuda Também na minha concepção E ela é mais Para você Também camperar O corpo está vindo Orlando É, tá passando É, tá passando aqui Eu tô vendo ele aqui Tá, tá 40 metros Deixa eu ver quantos metros Aqui de mim 40 metros Ele tá Tá 30 metros Aqui Quando você quiser Então Beleza Meu, é perfeito Os movimentos Do animal 30 metros De mim E tome bala Na costela Olha o Orlando Tá ali Mas acho que ele não vai Vai pra longe não É, isso aí Eu trouxe Vamos ver o que que deu Vamos Vamos lá A gente acompanha Esse bicho E derrama é isso É paciência Entendeu Muitas vezes Você consegue Consolidar um abate Mais rápido Outras vezes Demora um pouco mais O fato é que a gente Precisa respeitar Tanto a espécie Que tá se caçando Quanto O O perfil da arma Cara, deu pulmão Coração Ele Ele não vai muito longe não Deve tá por aqui De 55 a 71% De vida Deve tá logo aqui na frente É, o doutor Orlando Mostrando o potencial Do 44 Tu trouxe O custom Ou o branco O branco Ah, tá certo Eu fiz uma caçada Coloquei uma mira nele Olha Fiz uma caçada de corpo E é interessante Orlando se aproxima Pra gente fazer o retrato Tá aqui o bicho Eu vou coletar Pra mostrar pro pessoal Um macho de 182 kg Tu atirou a 31 m E ele ficou ferido Durante 6 segundos 6.7 Deu corpo Por mão e estômago Ou seja O 44 Da conta Desse Bicho Tranquilamente Aqui Eu vou erguê-lo Calma aí Calma aí Calma aí Aqui Mira nele aí Que eu vou tirar E é isso Galera Te agradeço aí Orlando Pela participação Cara Isso é uma figura Tem acompanhado um pouco Das suas caçadas aí Tá mandando muito bem E obrigado aí Por compartilhar Conosco aí A sua experiência E mostrar Sua expectativa também Acho que isso é importante Mais na frente A gente volta A falar disso novamente Como que foi O percurso Certo Um abraço Valeu gente Eu te agradeço aí Pelo convite E torço pra que você Continue sendo o primeiro Representando a gente Nesse jogo Valeu Falou Vamos aí Tamo na luta Um abraço Tchau 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 Abraço